Oi gente, eu sou a Vicky, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer mais um unboxing, e dessa vez voltando com os Black Series. Provavelmente vocês estavam com saudade, não é mesmo? Mas hoje é só um Black Series, que é o da Leia Archive. Leia Bosch, com essa roupinha de Bounty Hunter, que ela usa em Retorno de Jedi. E essa aqui eu comprei numa promoção daqui do Reino Unido. Eu já tava querendo ela há um tempo, mas eu tava deixando assim pra depois, porque, sei lá, não queria gastar tanto com ela, sabe? E eu tô meio que focando agora nos Hot Toys, né? Como vocês sabem. Então, ficava na dúvida, ficava adiando e tal, mas resolvi comprar essa promoção e aqui está ela. Estou muito ansiosa de tirá-la da caixa, então venham comigo. Mas, antes de começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, se você for novo por aqui. De deixar um like se você gosta de vídeos parecidos com esse, que apoia bastante o canal, né? Um likezinho de graça, um segundinho, ajuda bastante. Já agradeço de coração. E de me seguir também lá nas redes sociais, que são o Twitter, o Instagram e o TikTok. Onde eu posto novidades sobre o canal, sobre a cultura pop, eu comento sobre filmes, séries, jogos e a gente pode conversar também melhor. Então, vamos começar. Bom, gente, vamos começar o unboxing da Leia. Vou mostrar pra vocês um pouco da caixa. Aqui está ela. Gosto muito do rosto dela, mesmo sendo um molde um pouco diferente das outras Leias, né? Vou mostrar também. Tem uma ilustração do Bosch, né? Outra ilustração, a mesma, na verdade. E aí tem um resuminho. Essa Leia é de 2014. Eu acho que, tipo, é um rã lançamento de 2014, no caso. E aí aqui, com o rã congelado em carbonita, no palácio do Jabba, a princesa Leia precisa planejar um resgate. Ela se disfarça como a caçadora de recompensas Bosch, traz Chewbacca para a Jabba como isca e liberta a rã da prisão de carbonita. Eu sempre achei que o Bosch era um homem, sei lá, e aí ela só pegou a roupa dele. Bom, vamos tirar ela da caixa. Que eu acho que é bem simples, na verdade. Aqui temos o blister. E aqui no verso a gente pode ver a capa dela, que tá do outro lado do blister, né? Achei doido. Espero que não danifique na hora de puxar. Então, vamos ver os acessórios primeiro. Aqui temos uma lança. A lança do Bosch. Eu não sei se ele atira, se é tipo um blaster. Eu realmente não sei, não lembro. Tá aqui a lancinha. Não tem muita pintura, assim. Nada demais. Preto básico. Aqui temos alguma outra coisa, que eu não lembro o que é. Tem que reassistir os filmes para ver o que a Leia usa. Não sei o que é isso. Se você souber, comenta aqui embaixo, galera. Aqui está o capacete. Muito fofinho. A pintura tem umas falhas de metal, como se fosse desgaste. Tem a viseira, a boquinha. E tem como você botar nela, né? Que é a coisa mais legal. Tem também um detonador. Opa! Thermal Detonator, eu acho, né? Que a Leia usa bastante nos jogos do Battlefront. São as bombinhas dela. E ela usa como Bosch, né? No Retorno de Jedi. Para entrar no palácio do Jabba. Fofo demais. Tadam! Aqui está a Leia fora da caixa. Esse rosto eu gosto muito, realmente, assim. Lembra bastante ela nessa época. Um rosto mais comprido, né? Mais fino. Ela só está, tipo, bem maquiada, né? Com batom, blush. Mas eu gosto. Ela está com o cabelo preso, num coquinho. Para caber o capacete, né? Aí vendo a roupa dela. É bem detalhadinha. Mas eu acho que a pintura não deve ter mudado muito em relação ao corpo que eles usaram, né? Que eles normalmente... A Hasbro normalmente só muda a pintura do rosto quando ele lança esses archives. O resto é tudo igual. Pintura, tudo. Não tem nem muito sombreamento. Tá vendo? É tudo uma cor só. E a capa fica costurada aqui desse lado. E ela cai para o ombro dela. Mas eu gostei. Gostei do caimento também. E como sempre, né? As figuras da Hasbro são todas articuladas. Ela é bem articulada, ó. O pezinho vai lá de cima. O pé dela também mexe, claro. E também vai para o lado, para o outro. O bracinho vai até aqui. Por causa da manga dela. Que atrapalha um pouco. A mãozinha também mexe. E ela tem essa cor esquisita porque ela está usando luva, tá, gente? Porque eu também achava a cor esquisita. Tipo, não combina, sabe? Com o rosto. Tá vendo? Mas é porque é uma luva. Vamos colocar o capacete nela. Para ver como é que fica. Morro de medo de botar o capacete e estragar a pintura. Mas vamos lá. Será? Meu Deus. Meu Deus. E entrou. Uhum. Fica um pouco esquisito aqui na lateral. Será que dá para enfiar mais? Acho que não. Dá para ver um pouco o queixo dela. Mas de frente, ó. Ficou maneiríssimo. Gostei bastante. E agora para tirar. Medo de arrancar a cabeça. Vê. Pronto. Foi tranquilo. Bom, vamos botar ela em pé. Comparar com outra Leia também. Bom, aqui está ela do lado de duas Leias. No caso, as outras duas Leias que eu tenho. Essa aqui é da Vila dos Ewoks. Essa aqui é a Bespin e a Bosch. Eu, sinceramente, acho a Bespin melhor. Face paint, face mold, tudo. Igualzinha a Carrie Fisher. Essa aqui também lembra bastante, assim, admito. Mas é bem diferente, tá vendo? Bem diferente. E essa aqui também lembra. Mas eu acho o rostelo um pouco mais redondo, sabe? Nessa época ela estava com um rostinho mais fino. Tipo a Bosch. Mas também lembra, sim. E a Bosch parece um pouco mais alta, talvez, do que as outras. Mas, assim, é coisa de milímetros. Porque também elas estão em poses diferentes. O que vocês acharam da Bosch? Vocês vão comprar? Vão colocar na sua coleção? Comenta aí embaixo. E comenta qual é a sua Leia favorita dos Black Series. Que eu também quero saber. Obrigada por estar até aqui comigo. Um beijo. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.